Quais as atribuições de um faturista? Se você está pensando em entrar para o mundo do faturamento hospitalar, fica nesse vídeo até o final. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Portal do Faturamento Hospitalar, a maior comunidade de faturistas do Brasil. Meu nome é Abner Bosco Neves, no vídeo de hoje eu quero falar um pouco com você sobre as atribuições de um faturista, né? A gente recebe muitas mensagens perguntando, ah, meu chefe pediu para fazer aquilo, isso é atribuição de um faturista, o faturista tem a obrigação de fazer isso e aquilo, a gente vai conversar um pouco sobre isso nesse vídeo. Se você está chegando aqui hoje, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações para o YouTube sempre te avisar, toda semana tem vídeo novo e aí o YouTube te avisa quando eu postar um vídeo, tá? Deixa aqui também nos comentários sugestões para os próximos vídeos e compartilha o vídeo no seu WhatsApp, nas suas redes sociais, nos grupos de amigos para poder ajudar mais pessoas. Então, vamos lá, bom, basicamente o faturista, ele vai estar envolvido com o processo de faturamento em si, né? Via de regra é essa, faturamento, pré-faturamento, análise das contas, digitação das contas, reculte glosas também, etc. Então, todo o processo de confecção do faturamento é atribuição do faturista, tá? Mas isso pode mudar? É aberto a interpretações? É polêmico, sim. E é aí que começam as discussões. Por quê? Porque quando a gente olha para instituições menores, como clínicas menores, consultórios, né? Instituições de saúde, de médio a pequeno porte, a gente vê um profissional ali que não cuida apenas do faturamento. A gente vê um profissional que não está envolvido apenas no processo de faturamento. Ele faz muito mais do que pré-faturamento, faturamento glosa. Em algumas instituições, tem faturista que emite nota fiscal. Ele tem acesso lá ao sistema de notas e emite notas, beleza? Tem instituição que o faturista, além de fazer o fechamento do faturamento, ele pega o faturamento e vai lá na operadora de saúde entregar. Em algumas instituições, o faturista também vai cuidar dos contratos. É ele que vai lá catalogar os contratos, guardar os contratos na pasta. É ele que vai, quando chegar a data certa, ver lá se tem reajuste, se a operadora vai reajustar o contrato, se a operadora mandou o aditivo, e vai atrás do gerente da clínica, do médico lá para assinar o aditivo, assinar o contrato, para mandar para a operadora para poder colocar as atualizações no sistema. Em algumas instituições, tem faturista que vai fazer toda a verificação dos pagamentos das operadoras de saúde, tudo que está pendente para poder cobrar e para poder receber o que está faltando e enviar nota fiscal e tudo. E, pasmem, mas tem instituições que é um profissional que está ali em tudo. Faz faturamento, está na recepção, cuida ali do dia a dia, do administrativo, da clínica, do consultório. Então, um faturista, por consequência de diversos fatores, pode também realizar outras funções. Mas, você tem que prestar atenção em uma coisa. O que foi que você acordou com o seu empregador no momento da contratação? Isso mesmo. O que estava nas atribuições do cargo na hora que você foi ver lá a oportunidade e se candidatou àquela oportunidade e foi na entrevista e aí o empregador chegou e falou ó, aqui o faturista precisa de um profissional que faça isso, isso, isso e isso. Então, esse é o primeiro ponto de discussão que foi acordado entre o profissional e o empregador. E aí, a gente precisa estar atento a esses itens. O que foi, é claro, no decorrer dali daquele profissional, dentro da instituição, podem ser atribuídas novas tarefas para ele fazer? Sim, isso pode ser acordado novamente, uma nova conversa com o seu empregador. Mas, isso precisa estar muito bem claro para ambas as partes. Lembre sempre disso, deixar tudo bem claro, conversar sempre com o seu empregador. É isso, eu espero que esse vídeo tenha ajudado você. Se você acha que esse vídeo vai ajudar outras pessoas, outros profissionais da nossa área de faturamento, envia esse vídeo nos grupos de WhatsApp, envia esse vídeo para os amigos. Deixe sugestões de temas para os próximos vídeos. A gente sempre faz vídeos com as sugestões de temas que vocês deixam aqui para a gente. Beleza? Espero você no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho